Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje, eu vim com a minha esposa ajudar a saída aqui em Maldonivonte a plantar o milho. Eu estou com a saída aqui na frente, abrindo as covinhas e as mulheres vão plantando uma negra aí. Oi pessoal! Cansou já? Não! Ela vai colocando adubo, mostra aí negra a vasilha de remédio, mostra aqui, a vasilha de adubo essa daí ó, a vasilha de remédio. E xarope, né? Pou medidorzinho que nós arrumamos certinho. E elas vão colocando aí ó, depois a gente volta colocando a semente, estou em vontade ali na frente. Eu vou ali para dar um alô também. E o Machado, a gente estica essa linha aqui ó, ó. E a gente vem cavando. Minha encada ficou lá atrás ó. Vinhamos retribuir. É, vinhamos pagar a nossa dívida, né? Eles fez lá, os fez mais nós. Agora nós vamos pagar a nossa dívida também. Então vai ser divertido. É divertido. A gente passa a tarde juntos, conversando, colocando papo em dias. Essa semana mesmo eu já falei em casa me ajudar. Pegar a bezerra lá. Sempre está lá ajudando nós. Dona Ivão ali. Boa tarde Dona Ivão, dá uma alô. Boa tarde, boa coisa gente. Boa tarde, tudo bem? Tá cansou? Nada. Ainda não, né? Não. Tá bom aqui. É. Hoje tá bom trabalhar que tá ventando né, fresquinho. O sol tá... De vez em quando passa uma nuva no céu e cobre, ela também recobriu o sol ali ó. Só que também tá ventando muito pra fazer o vídeo. É uma hora que atrapalha. A gente tá falando e fica soprando. Olha só aí, tá aí o homo aí ó. Ô pessoal, e aí? Tudo bom? Olha nós aqui. Mandando ver nos milhos aqui. Eu falei comigo, hoje nós vamos pagar a nossa dívida que eu tava devendo vocês ainda. Ô rapaz, não tinha dívida nenhuma. Se dependesse da dívida não era não. Hoje aqui é um prazer a gente receber vocês aqui. Agora, com a ajuda profissional dessa, pessoal, você acha que vai dar certo essa plantinha aqui? Vocês viram o milho lá do seu Roberto, como é que tá bonito, né? Nós estamos plantando o mesmo sistema de lá. Aí ele tá me dando as dicas, o mesmo esquema de lá que foi feito. Então eu acho que vai dar certo aqui também, né? Já montou a irrigação, o senhor fez o vídeo, né? Sobre a irrigação. Aqui foi você que me deu as dicas também pra mim fazer. A irrigação mais barata do YouTube é essa daí, ó. Tem vídeo no canal aí, pessoal? Do mesmo jeito. Dá uma olhada lá. Aí daqui a pouco nós vamos ajustar ela aqui na rua certinha. Porque o bom mesmo é que quando a gente faz as carreirinhas um metro e um metro, aí a gente colocar no meio de uma rua, né? É. Da sexta rua. É. Aí joga doze ruas. Como é que é? No meio da terceira, né? Ele vai jogar seis carreiras pra lá e seis pra cá. Isso. É. Você vai plantar aqui o escalonado nessa aí também? Isso. Eu vou plantar essa primeira alinhamento aqui de... Vai dar doze por cinquenta, sessenta mais ou menos? Dá uns sessenta metros. Sessenta metros, né? É. Aí depois eu planto aquela outra pra um lado lá. Daqui uns dez dias. De dez a quinze dias, né? É. Aí a gente planta o outro porque aí quando esse aqui tiver maduro, o de lá ainda tá na bonequinha. É. Aí não falta milho não. Fica mais tempo com milho verde. É, mais tempo. É. A melhor forma de plantar milho é escalonado milho. Isso. Aí passa quinze dias, planta a outra parte ali e vai seguindo pra lá. Que sempre vai ter milho verde. Sempre. E aí pessoal, vai lá no canal do senhor Ailton. Vou deixar o link do canal dele. Inscreve no canal dele quem não é inscrito ainda. Opa. Ele vai fazer um vídeo também, né? Plantando também aqui. Isso. A gente vai mostrar ângulos diferentes. É. Tá bom? Vamos que vamos. Se inscreve também no canal do Roberto aí. É. Os que já é inscrito. Compartilha. Pra ir cada vez mais pra frente. Isso. Obrigado. Tá bom? Vamos que vamos. Eita. Que negra que eu tô pra trás. É. Boa negra. Você tá pra trás. Acelera. Bora. É. Não é agri-desculpa não Então pessoal, hoje nós viemos aqui Retribuir sua ajuda a Mardon e Ivone Que eles estão sempre nos ajudando lá Eles ajudaram a plantar o milho lá em casa Ainda essa semana a sua Ayrton foi lá E ajudou a pegar a bezerra, né? É Sempre que a gente florecida está disponível Aí hoje Falei com ele, você pode falar que nós vamos lá Avisar o dia que é plantar o milho Marcou para hoje, tem que ajudar E nós estamos plantando aqui um sistema bem Tradicional mesmo, temos aqui Abrindo a terra aqui Foi enxada Vem, jogou adubo e depois joga semente A terra está uma terra assim um pouco bruta Porque a terra fica bem descansada Tem muitos anos que não está danada E também Ela só foi gradeada Não foi nivelada, né? Nós tentamos conseguir usar adubo para nivelar aqui Não conseguimos E aí só tem um planar E aí só tem um planar Eu saio de ver se tinha rastecido Aplanou a terra E hoje nós estamos plantando Mas funcionando mesmo Tem que vir tudo adubo depois Esse bagaço aqui Começa a comer Aqui ele vai Decompondo aí, né? Isso aí está dando show em mim Ele já foi lá e está vindo na rua E aí eu estou conversando Já está indo Não, está indo bem Está ótimo Quem conversa muito tem aqui para trás Estou conversando, estou trabalhando Está trabalhando também Está igual a música fala Produzindo conteúdo, né? É É isso aí Está igual a música fala Enquanto você está indo Eu estou voltando, né? O senhor fala para ele Enquanto você está indo Eu já estou voltando É Manual do jeito antigo Mas isso é eficaz Um jeito Eu tirei a prova lá no No milho Que o Roberto plantou lá Lá Está muito mais bonito Que foi plantado Nesse sistema aqui Do que o outro Que foi plantado No sulco E na matraca Então por isso Nós estamos usando Esse jeito antigo Mas ele é bem eficaz E hoje eu estou mais contente ainda Porque estou recebendo aqui A visita do Da senhora de Laiene Que está aqui plantando E o Roberto que está ali Abrindo covas ali Abrindo as covinhas ali Agora está ajudando Na frente É uma visita que está Me ajudando demais aqui, viu? Nós só estamos retribuindo um pouco Né não, Roberto? Obrigado aí, ó Eu agradeço aí Nossa disposição Só me ajuda tanto Essa semana mesmo Eu fui lá Ajudando a pegar aquela bezerra Lá, né? É, e? Laçou lá E uma é boa no laço, viu, pessoal? Bateu o laço na bezerra Chega berrou aí Ele agarrado nela Segurou e eu fui lá E aplicar Medicamento Obrigado, só isso Eu sempre me ajudando lá Nós temos que manter sempre assim Desse jeito A pessoa vai lá Me ajuda Eu venho te ajudo Né? E aí nós passamos a estar juntos Conversando O papo em dia É, é E assim A hora que você precisar lá, Roberto No que você precisar Eu estando aqui Pode contar comigo Tá bom Eu agradeço A gente tem amizade para Para todos os tipos, né? É Para o trabalho E também Na hora de trabalhar É bom também, né? Para o trabalho E na hora do lazer É Olha aí Olha aí, pessoal Saímos aqui, ó Já vim com a rua Saí aqui A gente Agora a gente já pega aqui A linha, né? Tem essa Tem toda essa marcação aqui, ó É um metro Você colocou um metro também, né? Um metro Eu uso um metro também lá Fica um aqui na ponta E o outro lá na outra ponta lá Aí a gente Vira para cá Coloca o torno Vamos fazer isso aí para nós? Vamos Inclusive eu vou lá para a outra ponta agora, né? É Fica um lá e um de cá É A gente sempre segue essa linha aqui, ó Vai cavando do lado da linha Para manter sempre alinhado É uma dica que nós damos aí para As ruas ficam bem alinhadinhas É Quem for plantar assim Esse meio de forma de manual Dessa forma aqui, ó Porque se a gente for no olho Tentar levar no olho Sem usar a linha Você acha que está alinhado Chegar no meio Você começa a virar para cá e para ali E vira igual a cobra É assim mesmo Eu vou lá mudar ela Tá Eu já baixei aqui Pode estar pegado Está filmando sozinho aqui Eu botei o telefone aqui no De pé Então a gente Coloca essa marcação aqui Na ponta aqui E já pega a linha Ele segura lá Segura de cá Opa, acabou Eu pego de lá Eu pego de cá E a gente vai Colocar aqui, ó É um método certinho Tenta alinhar Bota bem esticado Opa, ainda foi Aí Tá bom Pronto Agora eu vou pegar essa madeira Vem para cá de novo A marcação E já pega a outra linha Não tem segredo, né? É fácil, muito fácil Se não tiver essa linha Pode usar também uma mangueira A gente usa mangueira Aí dá certo também Para fazer a marcação E agora é só cavar Abrir a cola Vou esperar a sua raiva do vinho A gente sempre pega junto No lado de cá, né? Trabalha igual Quando a gente está bem adiantado A gente volta ajudando as mulheres, né? Elas demoram mais O que eles deram é mais demorado É sem jogar adubo Depois jogar a semente na cola E aí Um E aí Depois que eu vi aquela mangueira Que a gente lá Que escolheu aquela grama Ela morre Mas fica assim molhada De um metro em volta E aí Só aquela mudazinha ali E o trem Que ela não está gastando né E aí Vai embora Ela fica mais tozinha ligada Aquela mangueirinha ali E aí E aí E aí E aí O feijão carioca Comer velho é gostoso também É uma maravilha Imagina que a gente não come Que rapão É a replanteia desse De comer O de arranca Eu falo é feijão de caldo É de caldo É porque eu fico na dúvida O de arranca É o que dá caldo Aí fala o outro É de feijão de corda Aí eu falo com o Roberto É o de caldo É O de caldo é o carioca Carioca É o Rovinha Todo ele é de caldo Aí Quando você vai num Num restaurante Que a pessoa pergunta Caldo Ou Tropeiro Aí o tropeiro que eles falam É o catador É o catador É o catador Feito da farofa Aqui Como é que está o seu? Aí dá Duro para nós Pode ir buscar Ou não buscar a semente E aí umas vezes Vamos plantar então Mas já acabou ali não né? Acabou? Acabou Seis ruas do lado de cá Já está quase chegando Na outra primada Eu vou plantar mais tarde Vamos pegar Vamos plantar Olha os cachorinhos Vem tudo visitar nós Aqui ó Tó Né Tobó E Spike O bichinho já gosta de mim Vem aqui Tudo pulando em mim Vamos lá Vamos agora Vai sair Vamos adiantar Plantar Nós acabamos de cavar aqui Vamos plantar agora para ajudar Dar um empurrão na mulher aí Essa está ficando muito para trás Está ficando muito para trás Estamos terminando Estamos terminando aqui pessoal Vamos soltar baixinho já Bem tardinha Estamos terminando aqui de plantar o milho Mas só a ida do Ivo não Está vindo aqui na última carreira já Para finalizar a esquadra aqui Aqui vai plantar igual o meu lá escalonado né? Ele plantou aqui uma O espaçamento de uma rede que é 12 metros por 60 E Logo em breve também assim Daqui uns 15 dias planta outro Praião para lá assim E que isso aí plantou o seguinte Ele vai sempre mostrar no canal dele Vocês vão acompanhando Plantou dois milhos diferentes Daqui ó Dessa rede para cá Ele plantou o milho feroz É um milho mais resistente né? É um milho bom para silage Ele é resistente a praga Lagarta do cartucho A cigarrinha E da rede para cá ele plantou esse aqui Que é o milho saboroso É um milho melhor assim Mais Para comer assado Para fazer pamonha Só que ele é mais difícil de cultivar ele Tem mais trabalho Porque ele é mais perseguido pelas pragas né? Mas Em compensação muito melhor Para Para comer Mais saboroso Vai até lá Aí ele vai mostrando aqui o O andamento no canal dele Vai estar sempre mostrando Vocês vão acompanhando aí O canal dele tá? Vou deixar o link na descrição Do canal dele Quem não é inscrito se inscreve Ele vai mostrando o andamento lá Tá bom? Muito obrigado pela atenção Vocês ficaram até agora vendo nossos vídeos Pessoal Até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau gente Tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau